O André falou que cada um reage de um jeito, né? Exato. Cada um reage de um jeito e cada um reage dentro de um tempo. Então, cada um vai vivenciar esse processo do luto dentro de um tempo subjetivo, único para cada pessoa. Então, eu gosto muito de... Quando a Regina traz todo esse carinho, né? Eu senti esse carinho do Mãos que Acolhem logo que eu cheguei na unidade, fui acolhida também. E esse projeto do Mãos que Acolhem, ele é esse inicial, é esse pegar no colo. É bem no início, quando você está nesse processo de elaboração, que esse projeto vem te pegar no colo. E aí nós temos também uma extensão do Mãos que Acolhem, que é também o atendimento individual. Então, lá no Instituto, a gente também traz essas famílias para um acolhimento totalmente gratuito e um atendimento individualizado. justamente por entender que cada um tem um processo, cada um vai passar por uma fase do luto de uma forma diferente. E aí a gente veio conversando no caminho, só para puxar a deixa do luto em suas diferentes vertentes, né? Hoje é um dia da gente celebrar a vida, a vida de quem fica. Então, a vida de quem fica, como é que ela é celebrada? Como é que ela é olhada? Como é que ela é lembrada?